A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado, capítulo. Obrigado. Obrigado. Obrigado,ES, wegu... Ai hein Fica curioso Se morder meu dedo não vai ficar na porrada hein Vou pegar na boca de bater no meu filho.. Eu hein.. Cê é louco Não digo que não tem a essa não O meu dedo apanhou Vai aquela vez, bota a comida marrom pra ele Vou te segurar solte ele ai Tem o cocô tem tudo ali E eu limpe isso ai ontem Eu pegue isso ai ontem Eu soltei ele pra focar Vou botar em um aquário Já viu o comercial do Mercado Livre? O Rami comprar uma esteira para o cara, para o dono dele Vai lá, mexe no mal Aí chega a esteira, o cara fica correndo do lado dele na rodinha E o cara na esteira É um aquário, maneira não Ih, vai dar um mole Vai dar um mole, é cheio de filo na bunda O Tevão Viola, que eu estava falando comigo Ele falou que acha que é fêmea, não é macho ou não É, o macho veio logo o saquinho logo ali E eu estou chamando ele de Tibério Agora é Tibério, agora já era Tibério Que ideia Como é que ele sabe que é fêmea? Ah, não sei Ele falou que trabalha com os jogadores Ele falou que não é fêmea não Que não é macho não Acho que não é macho mesmo não Ela falou que não é macho que arrumou o saquinho Fecha aqui, Sandro Ai meu Deus Você entra aí e some? Claro Vai esprever o bicho aí Agora ela falou que teve um que sumiu Soltou e sumiu É, eu vou arrumar um chinelo aí pra ele entrar aí pra debaixo Ixi, tá doendo Tá doendo Tá doendo Tira ele aí Eu sei que tá bom Um rastro móvel Puxa ele Ah, isso não tem que ficar aí, desculpa Fica o que? Tá aí Não tô fazendo nada Tá batendo Eu não tô batendo o rastro móvel Ah, tá